Oi, seja muito bem-vindo ao meu 31º vídeo de William Drip aqui nesse canal. Isso mesmo, esse vídeo aqui é o vídeo de número 31 de Wild Rift, hein? E hoje eu vou comemorar de uma forma excelente. Vou comemorar aí, primeiramente, mandando um salve aí pra todo mundo que tá mexendo de casa e pra todo mundo que tá mexendo do hospício também. E hoje eu vou comemorar como? Jogando de Darius, exatamente. Tô sentindo uma falta de jogar com esse boneco que... Não tá escrito, mano. Então vamos pensar aqui comigo. Eu já fiz Darius mid, Darius suporte, Darius de ângulo. Acho que só falta fazer ele adecer, né? Vamos ver se eu consigo fazer ele adecer? Não, foda-se. Eu vou fazer ele na rota que vim, mano. Eu vou fazer o Darius na rota que vim, é isso mesmo. Tô com vontade de jogar com o bicho hoje. Hoje eu tô com vontade de jogar com o homem e ninguém vai me impedir de jogar com o homem, entendeu? Eu não vou nem selecionar o bicho ainda. Ó, o Yasuo já pediu pra ir no top. Então eu vou pegar o Darius aí numa lei inusitada, foda-se. Ah, vai ser ADC? Vou mostrar aqui a MF. Os caras falam, ah, o cara tá ADC. Ó o brand ali, ó. Ah, vou fazer suporte pra um MF, tá de boa. Ó, ficou... Relaxa, espera o brand local, o sup dele. Que eu vou catar logo o Darius, foda-se. Calma aí, já vou deixar o homem preparado aqui. Focou. Trolei, foda-se. Eu vou avisar aqui, ó, ADC. Os caras não acharem que eu tô trolando. Ó, do outro lado a gente tem uma MF e um Thresh. Viu? Se eu picasse MF também, o jogo ia ser uma merda, porque ia ser duas... Peitudo atirando, mano. Ó, perfeito, mano. Certinho. Caraca, bonitinho. Todo mundo indo pra sua própria lane. Ninguém falando nada. Ai, que gostoso esse joguinho. É que o Rengar vai querer ajuda pra fazer essa bosta, velho? Ele vai. Eu vou ajudar ele aí. Tomara que eu roube esse Red aí na passiva. Vou fazer de tudo pra roubar essa porra aqui. Espera ele dar mais um dano. Olha lá. Ui, quase. Filha da puta esmai-tou. Vem pra cá. Aí, ó. Que dupla. Que dupla, né, meus amigos? Que aula. Calma aí, volta daí, Blitz. Aí, tô trolando. Deixa esse trash aí moscado de novo, mano. Pra ele ver se ele não vai de vala de novo. Aí, ó. Ai, caralho. Puxei pro lado errado. Eu até pensei em flechar agora, mas não ia dar certo, não. É, Blitz, você podia dar um grab da hora aí, né? É. Só faltou a partida de acertar o grab, né? Aí, ó. Quem paga a conta. Paga a conta, caralho. Não vou morrer, não. Vem. Caralho, velho. Que porra foi essa? Que jogo bugado, mano. Entendi porra nenhuma. Caralho, o Blitz sendo derivado ali, velho. Derivado mais ou menos, né? Porque os caras não sabem muito bem o que tá fazendo aqui. Farmei. Farmei perfeito aí. Eita. O cara puxou. Vem. Êêêê, moscou, hein? Caralho. O Blitz pegou aqui ainda no trovãozinho. Vamos ver se dá pra eu esperar esse MF aqui. Eu vou esperar ela aqui. Caguei. Ó. Toma, toma. Toma. Vazei. Vem, filha da puta. Ai, Blitz. Faz alguma coisa, cara. Porra. Cara, esse Blitz tá... Tá de sacanagem, né, velho? O cara vê o morrendo ali. Ele fica só de... Só de crocodilagem. Mais tranquilo que isso. Eita. Eita. O que que eu tô fazendo? O que que eu fui cheirar o... Nossa, se ele roubasse a catapa, eu ia ficar... Eu ia ficar bolado, hein? Eu ia ficar sério de boé. Eu vou esperar esse MF. Vai, Blitz. Puxa alguém, pô. Vou voltar a base de cara, né? Foda-se. Fechar uns itens. Ó, Blitz. Fica aí. Não se mata. Que o... O pai já tá de volta, né? Blitz avançando ali. Mano, esse Blitz... Esse Blitz tá muito de sacanagem, velho. Só pode. Eita, porra. Eita. O Rengar está em apuros. Foi querer fazer o... O dragão sozinho ali. Nossa, mano. Ai, que cara. Esse Blitz tá me dando úlcera já. Simplesmente não tem cara alheia, né? Puxei todo mundo. Foda-se. Matei um. Ai, caralho, sai. Tá, matei um e vazei. Já fiz o meu papel. Fazer uma botinha. Cristalzinho. Matar essa cachorra que tá levando a minha torre. Tá, rapaziada. Agora eu vou ficar forte. Confia. Eu quero muito ir naquela MF, mas tem um grave... Tem um time inteiro ali, na real. Então eu vou só levar a torre. Quando tiver festinha no bot, aí a responsa vai ser minha. É a que vai ser agora, na verdade, né? Eita, porra. Eita, porra. É o tanto de gente que tem aqui. Mano, se vier nós dois contra esse... Vai, Blitz. Puxa. Puxa esse verme. Vai, porra. Botei nesse aqui, então. Foda-se. Ah, mentira, cara. Não é possível, mano. Eu matei? Caralho, eu matei a... Por que eu matei, mano? Eu nem vi. Sei que aquela calha ali tá... Tá do... Né, viu? O Lacoste ali. Sentando a pirocada em todo mundo. Tava com saudade de jogar de Darius, hein? Falar pra vocês. Ficar jogando com esses campeão... Normalzinho, né? Esses campeão fadinho aí, é... É meio zoado, né? Ah, tem todo mundo aqui de novo, cara. O Lacoste acerta um grab, cara. Miserável. Maldito. Nossa. O tanto de grab que ele erra é pra... Compensar os que ele toma, né? Vai, pega essa porra aí. Pega essa porra aí. Boa. Agora pega essa porra aqui. Ó, Irelia, mano. Isso é louco. De repente é a melhor Irelia do... Dessa partida aqui. Eu sou o melhor Darius dessa partida aqui também. Duvido alguém falar o contrário. Aqui só... Só na crocodilagem. Vai, puxa essa... Puxa essa menina, vai. Puxa o trash, então. Puxa. Puxa alguém. É, os caras não tinham atacado um arauto aqui, pô? Ah, ele aí. Agora morre todo mundo. Nossa, tem todo mundo aqui. Não, calma aí. Todo mundo é muito assim. Cara, olha a Irelia, velho. A bicha buildou até zonas de tão... Tenebrosa que ela tá. Ó. Ela fez o que ela pôde, né, família? Ah, tem duas catapas segurando o arauto ali. Relaxa que o pai chega. Não vai levar a torre, não, seu verme. Aí, ó. Cheguei a tempo, viu? Não levou a torre, hein? Ficar aqui na tramóia, ó. Ó, blitz, acerta esse grab. Pelo amor de Deus, cara. Ah, véi. O que que é isso, mano? A Irelia tá aqui. Eita, tem duas ireles? Porra, é essa? Agora que eu fui ver, mano. Acho que eu lutei no cara errado, hein? Mas não tem problema, não. Não, na verdade tem problema, assim. Tá todo mundo morto, né? Quem que vai lá salvar essa bosta? O blitz? O blitz tá ocupado ali, ó. Dando socão na torre. Caraca, o que é aquilo ali? Oxe, tem um cartaz do Baron ali no dragão. Eita, ó a festinha ali, ó, na jungle. Eita, a Irelia passando a linguiça nos caras. Ih, morreu. Enquanto isso, eu vou... Farmar meu botzinho aqui, né? Ah, descei pra isso eu farmar. Tá ele voltando base aqui. Deixa ela voltar base. Eu que não vou impedir a mulher. Vem, filha da puta. Ninguém... Ah, ninguém vai me ajudar aqui. Vou vazar. Não sou maluco. Beleza, que TF foda, hein? Tô entendendo mais nada. Isso aí é uma TF aí, ó. Se a Irelia morrer, eu deleto meu canal. Ah, queria deletar meu canal. Ganhou ainda, mano. Porra, foi essa? Beleza, né? Minhas considerações finais aí de... De Darius ADC. Olha a pose do blitz ali, mano. Ó. Mas enfim, as minhas considerações finais aí de Darius ADC. É que não é muito bom não, mano. Falar a verdade. Assim, talvez teria sido melhor se meu blitz tivesse acertado um grab no jogo inteiro. Mas também não vou botar a culpa toda em cima dele, né? Tem que botar a culpa em cima do Yasu também, né? Só pra equilibrar um pouco. Mas então o vídeo foi esse. Espero que todo mundo tenha gostado aí. Se você gostou, deixa um like aí. Se você não gostou, mano... É compreensível. E então até o próximo vídeo. Falou, rapaziada. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.